A Ele é a glória, pra sempre amém A Ele é a glória, a Ele é a glória Porque Deus é a glória, a Ele é a glória Porque Deus é a glória, a Ele é a glória Porque Deus é a glória, a Ele é a glória A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.